Quentiva quinta Então eles tentaram me colocar Dentro de uma embalagem pra vender O que eu vendo não precisa explicar Quem tiver que entender vai entender Porque escorregar não é cair Tudo tem outro jeito de se dizer O meu canto só serve pra reunir Quem tiver que entender vai entender Quem tiver que entender vai entender Teve uns que não quiseram escutar, teve uns que vieram fortalecer Um caminhão que pode te levar, do outro lado cê pode se perder Tem um milhão de conta pra pagar, tem um milhão de música pra fazer O meu canto só serve pra ganhar, quem tiver que entender vai entender Nada nunca fica no mesmo lugar, porque o mundo gosta de se mexer Tudo certo é o que o mundo faz girar, não tem nada que mate o que quer viver Eles tentaram me fazer desistir, eu botei minha cara pra bater O meu canto só serve pra reunir, quem tiver que entender vai entender Num caminho cê pode se encontrar, do outro lado cê pode se esconder Fui caindo aprendi a levantar, levantando aprendi a me manter Capoeira que é bom jogar devagar e no jogo tem que saber perder O meu canto só serve pra ganhar, quem tiver que entender vai entender Quem tiver que entender vai entender Quem quiser entender Quem quiser entender